Vamos lá então, pessoal, mais um vídeo aqui de DBD Mobile da NetEasy, hoje mais um vídeo de Deathslinger, cara, esse killerzinho finalmente chegou ao DBD Mobile, lembrando que foi apenas na versão da Ásia, a nossa versão só vai chegar no dia 15 de março, quando lança a nova versão do DBD Mobile, beleza? Então bora lá, hein, rapaziada, novamente aí com o Definho, esse killer que várias pessoas, né, cara, amaram, porque ele finalmente chegou ao DBD Mobile, outras vão odiar, né, porque ele é bem chato em looping, né, porque tem o tiro, pum, né, se tu tá pulando na janela e ele dá o tiro, ele consegue puxar você e dar o hit através da janela, né, não é, é por isso que até o Souza Sou, né, que faz conteúdo aí de DBD de PC odeia ele, né, esses dias eu tava vendo uma live dele, esses dias não, né, acho que foi ontem de ontem, né, live dele, né, que ele já tinha finalizado numa live gravada, né, tava revendo, tava lá, caiu no... no RPD, aí apareceu um Deathslinger, né, ele falou, por que que eu não fui jogar de killer? Ai, killerzinho aqui é... é amado, né, cara, por muitos, e odiado por outros, né, cara, aquele amor e ódio, né, fica dividido. De build estou utilizando Icalf Brine, né, perkzinha da Samara, ela vai fazer o gerador regredir 200%, então é bala demais, combando com essa perk da Samara, né. Eruption, né, toda vez que eu chutar um gerador e eu derrubar uma pessoa, o gerador ele vai explodir instantaneamente e ele vai regredir 6%, então é bem bacana essa build aí, no caso essa perk, né, a build também, né. Estou usando Barbecue Entille, toda vez que eu enganjo o survival eu vejo todo mundo que está a mais de 40 metros do gancho por 4 segundos, então é bom pra mim ter, né, uma noção de onde tá o pessoal. E Pop Goose o Weasel aí, né, essa perkzinha aqui é incrível, cara, mesmo depois do nerf, né, ela ainda continua bacana, né. Toda vez que eu enganchar um survival eu tenho 50 segundos para chutar um gen, assim que eu chutar o gerador ele vai regredir 25%. Combando com Erupção e Calf Brine, o gerador vai regredir praticamente pra 0, né, cara. De addon, né, só tem um addonzinho pro Deathslinger, o Team Oyu-chan, né, que vai diminuir aí o tempo de recarga do, da arma dele em 0,5%, né, então é bem bacana. E bora lá pra playzinha, rapaziada, destruir de définho, só bora. Só vamos, rapaziada, iniciou. Bora lá, bora lá, deixa eu ver como é que tá o som aqui. Então tá alto, tem que deixar bem lá embaixo. Ô, louco, quem que colocou esse botão aqui, véi? Só pode ter sido... Que porra é essa, mano? Os caras meteu um botãozão lá em cima, rapaziada. Olha o tamanho do botão. Quem que colocou esse botão? Acho que é alguém. Ai, meu Deus do céu, mano. Nossa, trolei. Eita porra. Uh, quase, hein. Parar de trollar porque da última vez que eu fiquei brincando de dar tiro assim, eu perdi. Sabe? Então, pra não ter risco. Tá bugado o primeiro tiro dele, ó. Nossa, meteu um DHzão, cara. Meteu um DHzão. Brabo. Deixa eu enganchá-lo aqui. Pessoal, pra quem não sabe também, voltei a fazer live lá na Twitch, né? É na parte da noite. Sempre que possível estou ao vivo, né? Foi mal por qualquer barulho de fundo aí de outras vozes, que não seja a minha, né? Tem gente aqui em casa. A gente está aqui gravando pra vocês, cara. Será que tem gente aqui? Acho que vai ter. Deixa eu ver. Eu vou dar um pop aqui mesmo. Beleza. Quebrar essa... Abre tudo aqui. Para o pai ficar tranquilo. Nossa, usar o Call of Brine aqui, velho. Quase terminando o gen. Quase terminando o gen. É, o foda é que não vai dar pra pegar ela, né? Mas pelo menos eu ganhei um tempo. No caso aí, consegui chegar mais perto. Estava com muita distância. Será que ela tem balance? Isso aí, lá. Olha lá, tá vendo que fez esse barulho aqui? Isso aí é erupção, ó. Entendeu? É a erupção. Toda vez que derruba um cara, o gerador estoura e ele regrede 6% automaticamente, né? Então é bala esse addon, velho. Vem aqui, fia. Merda. Viu porque esse killer é chato, velho? Cara, ele consegue ficar perto de você muito rápido, cara. Mesmo que ele não te derrube, você fica muito mais próximo da morte, velho. Então é muito legal esse killer, você é louco. Sensacional, velho. Tem um cara aqui, ó. Deixa eu dar só um popzão. Ele tá aqui, ó. Estava aqui. Acho que ele tá de sprint. Será que ele tá no armário? Não, ali que vou. Tá pra cá. Sempre chutando geradores, né? Porque aqui nessa versão os caras da Ásia ruxam, gen, igual louco. É, só que no caso o moleque sumiu, né? Então só vou deixar pra lá. Tenho todos os geradores chutados, quase, velho. Quatro genia. Só precisava achar um cara, achei. Nossa, não acertei, cara. Como assim? Não. Precisava tirar um cara do jogo, falar a verdade. Só que os moleques sumiu. Esse gerador tá zerado, outro também. Aparentemente eu consegui controlar, velho. É, ele vai... Ele vai embora. Então deu bom, deu bom, deu bom. Aqui tem pallet, né? Aqui tem pallet. Nice. Explodiu todos os genes, você viu? Explodiu os três, ó. Então se tinha alguém lá, já regrediu 6%. O bagulho é brabo, velho. Essa build aqui não é a melhor build pro Definho, cara. Eu confesso. Mas pra mapa pequeno, tipo esse, essa build destrói, cara. Pra mapa pequeno, essa buildzinha aqui faz um struggle. Beleza, aquele popzão brabo. Tô controlando o gen, cara. Os moleques tão fazendo o gen pra quem, né? Deixa eu dar uma olhada nos geradores daqui. É lá, tem, tá fazendo, estão fazendo de cima. Tem que ficar de olho, que se não os caras, né? O foda é que os moleques tão... Ô, louco, mano. Os caras andam um pouquinho, para. Andam um pouquinho, para. Ih, é foda. Encontrar os moleques. Deixar ela no... Machucada. Uh. Demorei para atirar. Vou só quebrar aqui mesmo. Eu vou matar ela, porque... Ficar com a partida mais tranquila, né? Tem muito gen avançado. Ela vai por fora, né? Vai por fora. Ela só tá indo reto mesmo. Ela só fica desviando, eu só esperei. Ô, caralho, eu fui para trás. Puta merda. Olha minha gameplay, rapaziada. Trolei. Eu não podia ter... Até feito isso. Então tá bom. Ganhei outra kill aqui de graça. Kill não é um gancho, né? Porra. Eu fui para trás, mano. Estou só nós... Estou morgando aqui, jogando com ele, cara. Porque é meio confuso ainda, né? Tu dá o tiro. Às vezes é corrente. Vai para um lado diferente, né? Deixa eu matar o cara aqui, porra. Os moleques estão rushando já em tudo, hein? Tem um cara aqui? Tem. É o... Os caras estão usando balance, velho. Essa versão aqui é meio estranha. Os caras aqui nessa versão, eles não sabem lupar, né? Sabem fazer gen que... Você nem sente, cara. É muito rápido fazer gerador aqui, meus caras. Tá maluco. Ô, louco. Cadê o moleque, mano? Rapaziada. Sumiu. Caralho. Olha... Que moleque desgramado, mano. Jogando com esse... Sania dele aí de... Evasão urbana. O cara desapareceu. Errei o tiro, fui carregar. Sumiu. Ai, caramba, velho. Aqui na asa você não pode nem brincar, velho. Porque é o seguinte. Os moleque... Faz gen demais, velho. Olha isso, mano. Os caras jogam igual rato. Ficou louco. Aí ele parou de correr no nada. Ele voltou para trás. Aí tu me complica, filho. Uh, quase. Mas não tem importância. Derrubei isso de qualquer jeito. Fora que tem a questão do lag também, né? Olha lá quem que já está vindo agachando aqui, galera. Vocês viram? Os caras terminou hoje, hein? Olha quem está aqui. Olha quem está aqui atrás da árvore. Estão vendo? Droga, acertou na parede. Mano, não era para ter acertado o tiro nele, não, mano. Trolei pra caralho. Caramba, o moleque já abriu, mano. Será que é o David? É o David. Não dá para pegar duas kills. Três, quer dizer, né? Que lazarenta, mano. Ficou aqui, ó. O cara aqui nessa versão faz gen como ninguém, rapaziada. Vocês viram isso? Cara, eu dei, tipo... Eu dei Pop e Eruption, cara. Pelo menos quatro gerador. E todos estavam avançados. Rapaz, os caras ficam um em cada gen, né? Joga tudo de evasão urbana. Os caras desaparecem. É foda, é foda. Porém, para o pessoal que quer virar main Deathslinger, recomendo colocar uma build aí de... Né? De controle de gen, né? Garantia do morto e com Call of Brine. Acho que fica bom, né? Não. O Corey Huck, né? Acho que aquela perk é da Zarin, né? Não tem no mobile. Porém, é um killer muito legal, galera. De se jogar com ele. Contra, né? Não sei como que deve ser, né, cara? Jogar contra ele no mobile sem lag. No PC é insuportável, né? É à toa que até o Souza odeia. Eu, quando joguei contra o Deathslinger também, chatão. Mas eu joguei poucas vezes contra o Deathslinger, né? Porque... Jogo pouco de serve, né? Porém, é nóis, rapaziada. Tchau, tchau. Valeu. Fiquem com o videozão de Deathsling. Até a próxima. Fui.